Quem que você trouxe hoje pra brincar com você? A Gi. Quem que é essa? A Gi. Hoje é ela que vai brincar com você? Sim. Então vamos no escorrega? Sim. Primeiro vai agir? Sim. Então vai. E agora é você? Sim. Coragem! A Gi não vai não? Vou. Tem que levar a Gi junto. Ela não sabe. Ela não sabe subir? Não. Tem que colocar ela no balanço ali, ó, tadinha. Pra ela brincar também? Sim, porque ela brinca caindo assim. Aí, agora vocês duas balançam. Você quer sentar e a mamãe te balança, não? Não. Você prefere balançar assim? Sim. Mas assim é errado. Senta lá do jeito certo. A Gi não tem medo, não? Não. Ela é corajosa, né? É verdade. É verdade. É verdade. Ó, agora o maninho junto. É, só que o maninho o papai tem que segurar e agora tem que ir mais devagarzinho, né? Ele tá sério. Não, onde você vai agora? Vai ali. Lá no outro? Sim. Então vai lá. Vai levar a Gi também? Sim. E você, meu amor? Javi, meu amor? Ele tá sério, olhando a menininha ali. Javizinho. Olha lá, a maninha tá subindo lá no outro, ó. Você tá corajosa mesmo, hein? E agora pra descer, você dá conta? Dou. Perdeu o medo? Não. Não tem medo mais, né? É. Eu sou corajosa porque as noites eu tinha medo. Agora eu me dei com a essa. Então vai. Maninho, agora? Então vai, você primeiro e depois vai o maninho. Agora é o Javi. Preparado, Javi? Uh! Agora é vocês três. Então vai. Primeiro vai ser o Javi? Sim. Então vai, Javi. Vai. Um, dois, três e... Uh! Agora a Gi. Uh! Agora a Maria e a Júlia. Vai. Uou! A perna é até fora de pegada. Beijo, beijinho. Nossa! O que você vai tomar agora? Sorvete. Vai tomar sorvete? Sim. E a Gi também? Sim! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti